Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei, que não aconteceu e não adianta, você pode falar o que você quiser, eu vi isso ontem, ao que pudesse, eles não aceitavam e discutiam, discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo, eles já estão com a narrativa pronta, eles não queriam saber a verdade, eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam, e toda vez eles falavam, ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração tá muito boa, ó, você vai ser, tipo assim, ó, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por essa situação criminosa e mais um termo lá, ele falou, só essa brincadeira eles são 30 anos pra você, eu vou dizer, o que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente pra confirmar a narrativa deles, é isso que eles querem, eles são a lei agora, a lei já acabou há muito tempo, a lei é eles, eles são a lei, o Alexandre Moraes é a lei, ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser, com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação, e quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados, desconcertados, eu falei, ó, quer que eu fale, eu não vou botar no papel, eu vou me fuder, mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes no caso do primeiro, e aí? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta, eu acho que essa que é a grande verdade, ele já tem a sentença dele pronta, só tá esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, se perder a RAC, ela tá aceita e ele prende todo mundo, quem mais se fodeu fui eu, quem mais perdeu coisa fui eu, pesa todo mundo aí, ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi, todo mundo já era quatro estrelas, já tinha atingido o topo, o presidente teve piques de milhões, ficou milionário, tá todo mundo aí, os políticos, o político é até bom, essas porras, depois ele consegue se eleger fácil, o único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fodida fui eu, se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos, porque eu tô em vacina, eu tô em joia, então vai entrar todo mundo em tudo, então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos pra todo mundo, assim, a cama tá toda armada, e aí vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos, teoricamente os mais altos pegam tanto.